Vamos para o artesanato. Todo dia, a O Vida Melhor ensina um artesanato diferente. E a gente está entendendo que isso tem ajudado muitos de vocês a saírem aí dessa situação que às vezes está mais apertada, com um novo ofício e com uma nova possibilidade, né? Então, hoje, a gente vai apresentar uma técnica muito boa que dá para você aplicar em qualquer peça. Inclusive, se você já trabalha com algum tipo de artesanato, você pode unir essa técnica à que você já tenha ou começar com ela para fazer coisas bonitas e diferenciadas. A Sol, Sol Costa, artesã, já estava em Skype e é ela que vai ensinar para a gente agora. Por aqui, vamos lá. Sol, como vai você? Tudo bem? Tudo jóia, Claudinha? E você, meu amor? Como que está? Tudo jóia, bom revê-la, sempre com ideias tão bonitas. Deixa eu dar uma olhadinha nessa técnica do craquelê invertido só para o pessoal entender o que a gente vai aprender. Essa técnica que a produção escolheu é do craquelê invertido no guardanapo, essa técnica da tampa da caixa. Eu sei que no vídeo não aparece, mas além do craquelê, ela cria uma textura que dá a impressão de realmente ser quebradinho ou guardanapo, tá? Eu peguei um guardanapo, eu dividi em quatro partes para fazer passo a passo para as meninas saberem como faz. O guardanapo está aqui com as películas, a gente não tira as películas, a gente coloca um plastiquinho na mesa, põe o guardanapo do avesso, sempre trabalhando do lado do avesso, invertido. Então a gente vai usar, primeiro passo, goma laca incolor. Para quê? Para fazer com que o guardanapo fique impermeabilizado e dê resistência. Um pincelzinho normal de cerdas puras, você vai aplicar direto no avesso do guardanapo, não precisa virar fazer avesso e direito, só o avesso já está ótimo. Então você aplica no guardanapo todinho a goma laca incolor com generosidade, para ele ficar bem embebido na goma laca e ele vai ficar super resistente para a gente poder trabalhar o craquelê invertido. Eu trouxe certinho passo a passo. Depois de todinho aplicado, a gente deixa ele secar no próprio plastiquinho, porque daí ele já vai dando uma enrugadinha, já vai dando uma textura. Então aqui, eu posso erguer ele, como a goma laca geralmente é base de álcool, você dá uma erguidinha nele, mas volta ele para o plastiquinho e deixa secando. Aí olha só como ele vai ficar depois de seco. É o mesmo guardanapo, é um quadradinho, ó. Fica super resistente. Nossa, fica mesmo. O guardanapo é um material bem delicadinho, então ele fica bem resistente. Quando ele está nessa fase, nós vamos usar um kit craquelê, geralmente esse kit vem com dois produtos, vem uma base e o verniz craquelador. Nós vamos usar um kit craquelê branco, porque o guardanapo para destacar a cor precisa de ter um branco de fundo. Então a gente vai pegar, em primeiro lugar, a base para preparar o craquelê. Então a base, também um pincelzinho, a gente pega a base, passa no guardanapo, eu vou passar só um pedacinho, tá, Cláudio? Porque eu já tenho um pronto. Passa a base nele todinha. Essa fase aqui da base, você pode acelerar com secador ou soprador, se quiser. Aí depois de seco, ele já está aqui, eu já tenho um aqui prontinho, que a gente deixa tudo certinho, é que ele já está com a base aplicada e a goma lata. Aí eu vou pegar do kit craquelê, do meu kit craquelê, eu vou pegar o verniz craquelador, que é o que tem a cor. Então aqui seria o branco. E também um pincelzinho aqui, já de cerdas macias, a gente aplica de forma aleatória, aplica, nesta fase eu aconselho a não acelerar a secagem. Deixa secar, passa todinho no guardanapo inteirinho, bem direitinho e deixa secar, e ele vai abrir os cracos. Esse verniz craquelador, essa base, depois da base, é que faz abrir o craco. Você vai passar ele inteirinho, ele vai abrir os cracos. Eu tenho o prontinho também. A gente faz tudo, aí você já vai ver a textura. Aqui, ó, assado, ele já craquelou, olha como que fica. Ah, agora deu pra ver bastante a textura, bem crespo, bem ondulado mesmo, que legal. Fica parecendo até um papel de parede, né? Fica parecendo uma textura bem assim. Então, porque a turma fala, quem sabe fazer a coisa? Ela fala assim, não poderia fazer o craquelê na caixa e pôr o guardanapo por cima e aparecer o craquelê? Mas não teria textura. Essa é a diferença da técnica. Depois desse passo, a gente escolhe uma cor. No caso aqui, eu escolhi o cinza escuro. E hoje eu vou pegar aqui um marrom. Aí a gente coloca a cor que vai dar o contraste do craquelê. Então, é uma tinta PVA normal. Você vai pegar um pouquinho da tinta PVA, também com um pincelzinho macio. Vai aplicar aqui, que é onde vai dar a diferença, que vai mostrar o craquelê que aconteceu aqui na reação. Eu vou passar só um pedacinho, porque eu também já tenho o passo prontinho e sequinho. Só vou mostrar como vai mostrar o craquelê embaixo. Olha só. Muito legal, diferente. Olha aqui, ao longo desses 10 anos, eu já vi muita técnica, mas eu ainda não tinha visto essa técnica do craquelê invertido. Interessante. Muito obrigada, Sol. Então, eu deixei aqui pronto. Eu usei esse guardanapo dos queridinhos, que as meninas adoram. Atrás, eu passei um rosa, uma cor marsala, para combinar, porque eu preparei essa caixinha aqui, simplesinha, uma rendinha de biscuit, com uma demão de tinta. E eu vou fazer a minha tampinha. A hora de colocar, ele fica bem resistente, ele fica quase parecendo um scrapbook. Então, a hora de passar, a gente usa cola branca. A hora de aplicar, né? Então, eu vou aplicar na minha caixinha aqui, eu vou colocar cola branca. A cola branca é extra, não é cola escolar. Vou espalhar aqui com o meu pincel. A gente espalha direitinho, a gente vai finalizar o trabalhinho. Deixa eu tirar essa tampinha, que daí vai mais rápido. Por assim, a cola é bem forte, então ela... Isso, assim está melhor. Então, com um pincelzinho, estica bem a cola, como se fosse fazer um trabalho de scrapbook. Estica bem. E a aplicação também é a mesma coisa. Posiciona o guardanapo, que já está todo trabalhado, no craquelê invertido. Posiciona o guardanapo. Pega um plastiquinho, coloca por cima. Para poder, do centro para fora, esticar e colar. Com força, não precisa ter dó, não, porque ele está bem resistente. E aí, você pode trabalhar à vontade com ele. Ele fica todinho texturizado. Aqui, no caso, eu faria as bordas, né? Ele vai ficar todinho texturizado. Deixa eu só acertar certinho. Pronto. Agora, aqui, eu vou fazer a minha borda. Opa! Escorrei com... Vou fazer a minha borda. Um pouquinho mais de cola. Aqui, para finalizar a técnica. É claro que a gente fazendo isso, assim, com calma, né? Porque na TV a gente tem tempo. Tem a live dessa peça. Eu tenho a live no meu Facebook. Quem quiser olhar direitinho, com calma, como é feito tudo no passo a passo, bem explicadinho, mostrando todos os produtos, é só entrar na live no Facebook e no YouTube também, porque eu subo as lives para o YouTube. É só o Costa Artes, tanto no Facebook quanto no YouTube. Tá. Gente, tanto no YouTube quanto no Facebook, você entendeu? Aí, no YouTube, Sol Costa Artes, tá? É o Temudo. É Sol Arts. Conhece no final. No Instagram, Sol.GCosta. Segue lá, para você não perder nada. E no Face, Sol Costa Artes, igualzinho é no YouTube. Isso. Então, já estou terminando aqui, Cláudia? Já vamos terminar. Aqui a gente também continua no mesmo esquema e faz o cantinho. Corta, pode ser cortado com tesoura, pode ser tirado na lixa. Do mesmo jeito que a gente costuma fazer quando faz um scrap ou quando faz um trabalho de guarda-napo mesmo. Como é muito rápido, não está dando tempo da cola, Cláudia. A cola precisa de um tempinho, né? Tá. Mas é mais ou menos isso, assim. Eu vou deixar ele assim, eu vou só tirar aqui a pontinha, só para dar uma ideia para as meninas. Porque como a gente não tem esse tempo, eu vou tirar só essas pontinhas para não ficar muito assim. Porque aqui, aqui tem o trabalho prontinho, certinho, né? Aqui é mesmo tempo de cura de cola, né? Tá. A gente precisa ir... E aí também, o negócio agora é fazer o acabamento, né? Dar o tempo certinho, colocar as perolinhas. Você vê que a Sol faz tudo com um capricho enorme. E aí, isso dá esse... Olha lá. Esse toque luxuoso a todas as peças que ela faz. Muito linda essa caixa. Amo que você coloca sempre uma surpresa dentro. Fica muito lindo, Sol. Você arrasa. Eu sempre ponho esse carinho, eu gosto. Meus parabéns, viu? E posto. Bem bonitinha. Aí vai ficar uma peça delicadinha. Com esse craquelê. Quando ela tiver com acabamento, com pérolas, né? Fica bem bonitinha, tá? Muito bem, maravilhosa. Muito obrigada. Eu acho que deu pra pegar. E eu te espero pra próxima, pra outras técnicas, porque a gente sempre aprende muito contigo. Beijo grande, viu? Deus te abençoe. Beijo, Cláudia. Beijo, meninas. Elas estão seguindo. Beijo, beijo. Obrigada. A gente agradecendo lá no Insta, Sol G. Costa. Facebook e YouTube, Sol Costa Arts. Não tem erro. E aí não tem bize te ver. E aí